Bom dia, torcedores do Flamengo, bom dia, jogadores do Flamengo, comissão técnica, dirigente do Flamengo, torcedores em geral, familiares dos jogadores, bom dia, jornalista ligado ao Flamengo, bom dia, diretoria, enfim, bom dia a todo mundo aí ligado ao Flamengo. Nós estamos fazendo aqui o vídeo para o jogo contra o Vasco da Gama. É uma correria, estou aqui no meio de trabalho, correndo atrás, e sabe como é a situação atual de todo mundo, então a gente está meio sem tempo. Eu vou tentar fazer isso aqui em 20 minutos, está certo? Um vídeo contra o Vasco da Gama. Lembrando que, muito importante, agora está chegando o dia da final contra o River Plate, está certo? O clube argentino, que nós conhecemos muito bem o futebol argentino, e eu vou passar muitas informações, muitas informações, se Deus quiser, um vídeo de duas horas, o jogo contra o River Plate. Agora, antes de começar o jogo contra o Vasco da Gama, eu quero falar aqui do jogo contra o Bahia. Como eu falei para você, tudo que eu falo aqui, antes do jogo, acontece depois, durante o jogo, certo? Por exemplo, eu falei, dá para entrar tabelando na defesa e marcar gols. Por exemplo, aquela tabela do gol, Felipe Luiz tocando para o Gabigol. Gabigol tocando para o Bruno Henrique marcar o gol pela esquerda. Então, é uma versão disso aqui. Um, dois, três, certo? Vindo aqui no meio, fazendo um passe aqui, certo? E aqui, fazendo um passe do outro lado, certo? Sendo que, na minha versão da tabela, um, dois, três, o número um, ele recebe na frente do número três. Isso não foi necessário, porque estava muito próximo do gol. Então, o que aconteceu? Felipe Luiz tocou no Gabigol aqui na direita, que tocou no Bruno Henrique na esquerda e marcou o gol. Então, é uma tabela de um, dois, três, certo? Numa versão aqui, o jogador de do Flamengo pode fazer dentro de campo. É uma tabela que eu estou pedindo aqui para diferenciar do um, dois. Tocar e receber na frente, certo? Bom, isso aí foi o gol. Agora, tem mais jogada aqui. Eu falei que a defesa era fraca e, realmente, é fraca do Bahia. O ataque era bom e, realmente, o ataque do Bahia é bom. A defesa é fraca na bola alta. O zagueiro não sobe e o goleiro não sai. É um defeito do Bahia, na defesa do Bahia. E o Flamengo marcou o primeiro gol com uma cabeçada do Renier numa bola cruzada pelo Gabigol, da direita. Ele cruzou da direita e o Renier cabeceou. Os zagueiros não ocuparam o Renier, não cabecearam. E, também, o goleiro não saiu. Então, eu falei para vocês aqui, antes do jogo, pode ver meu vídeo aí. Quem duvidar, pode ver meu vídeo antes do jogo do Flamengo contra o Bahia. Vê se eu não falei, por exemplo, que a defesa do Bahia é fraca na bolas aérea, na bola alta, e o zagueiro não sobe e o goleiro não sai. E foi o gol do Renier, tá certo? Então, como eu estou falando para você aqui já há muito tempo, eu falo, os jogadores acemílios, eu contribuo com alguma coisa aqui. Tá certo? Como, por exemplo, essa jogada, esse combo que eu estou passando, que é diferenciado da tabela 1-2. 1-2-3. É o famoso 1-2-3. E o primeiro que fez o passe recebe na frente. Nesse caso, no gol do Bruno Henrique, foi o Felipe Luiz que fez o passe na direita. Na direita, fez o passe na esquerda. E o Bruno Henrique estava muito próximo do gol, marcou o gol. Tá certo? Dessa forma aqui, como está aqui. O meio para a direita, direita para a esquerda. E a seta foi praticamente o gol do Bruno Henrique. Tá certo? Então, eu estou falando aqui, eu falo antes do jogo, e vocês estão percebendo que tudo que eu falo acontece na partida. Então, eu, como conselheiro técnico de Itágio, estou fazendo o meu trabalho. Tá certo? Julguem vocês, tá certo? E isso aí é tudo que eu posso dizer. Agora, é o seguinte, vamos lá. Vamos lá no jogo contra o Vasco, agora, sobre o Vasco da Gama. Atenção, hein? Atenção, jogadores, comissão técnica, treinadores do Flamengo, familiares dos jogadores, enfim, todo mundo. Jogador, entra aí, até pelo celular, você pode ver meu vídeo. Por favor, irmão, por favor. Antes do jogo contra o Vasco, preste atenção. Fred Guarim, ele chuta bem de fora da área. Então, preste atenção, não tem espaço para ele chutar no gol. Ele chuta bem. Ele está errando, mas uma hora ele vai acertar. Então, preste atenção. Jogadores do Flamengo ao jogador colombiano, Fred Guarim, que estava para vir jogar no Flamengo e acabou indo para o Vasco da Gama. Tá certo? Então, atenção, jogador no chute de fora da área. Ele não pode chutar. Atenção, Arão, cabeça de área do Flamengo. Não pode dar espaço para Fred Guarim chutar no gol do Flamengo. A defesa do Vasco é fraca nas bolas aéreas. De novo, a mesma coisa que a defesa do Bahia. Fraca nas bolas aéreas, o zagueiro não sobe e o goleiro não sai. No cruzamento, o goleiro do Vasco é fraco, não sai. E o zagueiro do Vasco é fraco, não sobe. Então, como eu falei contra o Bahia, a mesma coisa está servindo aqui para o Vasco da Gama. Então, já estou falando. Quer fazer o gol contra o Vasco da Gama? Bolas aéreas, cruzadas, como vocês fizeram jogadores do Flamengo contra o Bahia e na cabeçada do Renier. E também, em bolas aéreas, vocês poderão fazer muitos gols. Defesa do Vasco é lenta na reação. É uma defesa que não age rápido. Ela é lenta. O goleiro do Vasco toma gol de chute de longe, nos ângulos. Então, atenção, jogadores do Flamengo. Quando chutar no gol, chute nos ângulos. Está certo? E chute, sobretudo, rasteiro. Rasteiro. O goleiro do Vasco é bom na bola aérea. Chutando o gol nas bolas aéreas. Porque ele é alto. Mas ele tem dificuldade para ir buscar a bola rasteira no chão. De mergulhar no chão. Ele tem um problema, o goleiro do Vasco. Então, chute rasteiro. Quer fazer o gol, jogador do Flamengo? Chuta rasteiro. Atenção na marcação a Pikachu, a Marrone e Fred Guarim. Está certo? O goleiro do Vasco toma gol de bola rasteira no canto. Já falei aqui para você. Vou repetir. É só chutar no canto. Está certo? No canto é o seguinte. Vamos falar aqui para vocês, aqui mostrando o gráfico. O canto é esse aqui. Está vendo? Olha só. Você tem um ângulo superior. Você tem um ângulo inferior. Chutando nesse ângulo inferior. Aqui no canto diretor, canto esquerdo. O goleiro do Vasco toma gol. Já estou falando para você como tem que fazer o caminho das pedras. Cabe a vocês fazer dentro de campo. Está certo? Então, a parada é séria. Então, vamos lá. O cabeça de área do Vasco é fraco na defesa. O Vasco da Gama, o meio campo não marca. O meio campo do Vasco da Gama não marca. Então, o jogador do meio campo pode deitar e enrolar no Flamengo aí. Que é fraco na marcação. Todo time do Vasco é fraco na marcação. E o meio campo do Vasco é fraco na marcação também. Agora, tem uma posição no Vasco que é pior ainda. Que se chama lateral direita. Lateral direita do Vasco é um horror. É o pior lateral direito do campeonato brasileiro. Então, é uma avenida Vasco da Gama. A lateral direita do Vasco é muito, é muito, é muito fraca. Fraca demais. É a avenida Vasco da Gama. Então, vocês já estão falando aqui. Para cair para a esquerda no ataque, está certo? Do Flamengo. Explorar a lateral direita fraquíssima. Fraquíssima do Vasco da Gama. Fraco na marcação. Vasco da Gama, no total, é fraco na marcação. Vasco da Gama não marca bem. Já estou falando para você. Toca a bola. Fala no Vasco correr. A bola corre mais do que o jogador. Vasco sem lateral direito e sem cabeça de área. Então, tem dois jogadores que são nulos dentro do Vasco da Gama. O Vasco da Gama joga nove. Está certo? Parece que o Vasco da Gama joga nove jogadores. Não tem cabeça de área e não tem lateral direito. Está certo? Tem dois jogadores a menos. Certo? Lateral direito e cabeça de área. Então, já estou falando. O Vasco da Gama joga nove. Agora, Vasco falha inútil na defesa, na bolas aérea. Olha, o Vasco é falho. O Vasco é inútil nas defesas, nas bolas aéreas. Então, já estou cantando a pedra para você. Explora esse fundamento que o Flamengo vai marcar muito gol de cabeça. Certo? Gol de bicicleta. Gol de voleio. Está certo? Aí acontece o jogador do Flamengo marcar esse gol. Aí você diz, quem é que falou antes? Eu. Exatamente. Na terça-feira. Então, vamos aqui. Goleiro agarra bolas aéreas, mas não agarra. Não agarra. É falho nas bolas rasteiras. Eu já falei isso para caramba aqui. Chuta rasteiro, irmão. Está certo? No canto, que é gol. Vasco fraco no jogo coletivo. No jogo coletivo, o Vasco é fraco. E só faz resultado na superação individual. Então, vou dizer para o seguinte. O Vasco da Gama, ele só consegue fazer resultado. Quando o jogador tem aquele espírito de clássico, de esforço, de superação. Então, atenção, que é um clássico. E o clássico é ideal para uma superação. Então, o Vasco pode apresentar alguma coisa contra o Flamengo na superação. Vamos ainda com aquele gráficozinho, um papelzinho. Aqui está sofrível mesmo, um papelzinho, né? Mas é o seguinte. A gente não tem tempo de nada. Está correndo atrás. Ninguém me paga para isso. Para fazer esse vídeo, eu estou fácil de coração, está certo? Como o conselheiro técnico que está de treinador e jogador de futebol. Então, eu passo para vocês. E vocês assimilam e procurem desenvolver dentro de campo. Por exemplo, entre as duas intermediárias, é o meio campo. O Flamengo precisa dominar o meio campo do Vasco. O meio campo do Vasco não marca bem. Então, o Flamengo vai poder tocar a bola à vontade. Eles não dão combate. São meio fracos nessa área de combate de recuperação de bola. Está certo? O Flamengo não pode deixar o meio campo do Vasco jogar. É fraco. Então, a gente vai poder fazer muita coisa. Agora, cuidado com os meias ofensivas do Vasco da Gama, que aparecem na área, que chutam no gol. Eles só querem saber de atacar. Os meias do Vasco só querem saber de atacar, não querem saber de marcar. Atacar com a bola, jogar com a bola é mole. Agora, jogar sem a bola, defendendo, é brabo. Então, eles não querem fazer o esforço devido na hora da marcação. Eles não dão combate. Mas, na hora de chutar no gol, o Vasco, na superação individual, consegue fazer o bom resultado. O Vasco está lá no meio da tabela. Não tem como rivalizar com o Flamengo a nível... O Flamengo é, hoje, um clube que está na liderança do campeonato, com 10 pontos na frente do segundo colocado. E o Vasco está no meio da tabela. Então, a equipe do Vasco é muito inferior à equipe do Flamengo. Então, atenção, jogadores do Flamengo, o resultado só pode ser vitória. Nós temos que ganhar essa partida. O jogo contra o Internacional, que vem depois, a gente pode até dar um miguezinho, botões de reserva. Mas, nesse partido contra o Vasco, é um clássico. E clássico tem que ser titular. Não pode ser reserva. Porque há um jogo dentro do jogo. E o jogo é contra o Vasco, que é do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Na marcação, o Flamengo tem que recuperar a bola, invadindo um metro da distância do jogador, indo para cima do jogador do Vasco, que tem a bola. Um dá combate e outro vai na cobertura. Dois jogadores do Flamengo no combate, tomando a bola do jogador do Vasco. O jogador do Vasco não pode dar três toques na bola. O time do Vasco não pode fazer três passes. Então, nós temos que tomar a bola do meio campo e do Vasco da Gama, indo dois jogadores, três jogadores do Flamengo no combate, encercando o cara, tomando a bola do cara. Então, intensidade, recuperação. A defesa é também um ataque. Recuperar a bola, tomar a bola do jogador do Vasco da Gama é fundamental para impor o ritmo, para dominar o jogo, para conservar a bola no pé do jogador do Flamengo. Então, o Flamengo, todos os jogadores do Flamengo unidos, uma família unida, pensando já na final da Libertadores. Todo mundo junto, um por todos, todos por um. Coletividade, acima de tudo. Jogo coletivo, irmão, irmão. Cada um, um por todos, todos por um. Então, na hora de dar o combate, dando o combate como um selvagem, como realmente o selvagem dá o combate, vai para frente, vai de peito aberto. Está certo? Você pode ir de peito aberto no combate. Se o cara driblar um, vai driblar dois. Não tem problema. Vamos lá. Vamos até tomar essa bola do Vasco da Gama, não deixando o Vasco da Gama jogar. Está certo? Então, o combate e não tomar a bola, separando a bola do jogador. A bola é o objetivo. Então, esquece o jogador, pode se escapar, pode fazer o que for. É a bola que você tem que tomar. Está certo? A marcação é a bola. Tirar a bola do jogador do Vasco. Beleza? Então, dois jogadores do Flamengo indo sempre em cima do jogador do Vasco que tem a bola. Não pode tocar três vezes na bola e não pode o Vasco fazer três passes. Está certo? Agora, depois que recupera a bola, o Flamengo tem uma lei que a gente está impondo aqui, que é uma pesquisa que data de 1954, da Hungria de Puskas. Está certo? A seleção da Hungria, a seleção da Alemanha também. Está certo? No ano depois, na Copa do Mundo depois. E sempre foi o passe a coisa mais importante. Então, preste atenção. Quando o adversário chegar perto do jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo tem que tocar. O jogador adversário do Vasco da Gama não pode chegar a um metro do jogador do Flamengo. Está certo? Não deixa o jogador do Vasco da Gama chegar perto do jogador que tem a bola. O jogador que tem a bola tem que tocar quando o jogador do Flamengo chegar a um metro dele. Ou quando o jogador do Vasco chegar a um metro dele. O jogador do Flamengo tem a bola. Está certo? O jogador do Vasco vem para cima do jogador do Flamengo. Quando ele chegar a um metro perto, toca a bola. Toca a bola. Toca a bola. Toca a bola. É uma lei. É uma lei. E os jogadores do Flamengo têm que manter essa lei. Não pode deixar o jogador do Vasco chegar perto do jogador do Flamengo que tem a bola. Quando está vindo que ele está vindo para cima, toca. Quando está vindo, toca. Faz eles correm, cansar. Segundo tempo, eles ficam fracos, a gente marca mais gol. Beleza? Então, o jogador do Flamengo recuperou a bola com essa jogada aqui, que eu falei para você, dois, três jogadores do Flamengo indo em cima do jogador que tem a bola. Em seguida, uma lei do jogador do Flamengo não deixar o jogador do Vasco se aproximar. O jogador do Vasco está chegando perto da bola, toca ela. Toca ela. Faz o Vasco da Gama correr e se cansar. Beleza? A bola corre mais que o jogador. Agora, depois do... Vamos falar para você a marcação na defesa do Vasco. A defesa do Vasco é fraca. Então, a gente tem que tomar a bola do joguinho do Vasco, as atacantes do Flamengo, e marcar gol. Então, dominando, saindo, fazendo pressão na defesa do Vasco, não deixando a defesa do Vasco sair jogando. Então, tomando a bola do zagueiro e indo direto no gol, fazendo gol. Está certo? Isso aí funciona e é assim que a gente tem que sufocar a defesa do Vasco. Não deixando o Vasco sair da defesa. Então, o Vasco está ali querendo sair, pressão em cima do zagueiro. Os atacantes do Flamengo têm que marcar a saída de bola do Vasco. Os atacantes do Flamengo marcando a saída de bola do Vasco vai facilitar para o meio campo marcar do Flamengo e vai facilitar para a defesa do Flamengo marcar. Está certo? Então, a marcação já começa com os atacantes. Está certo? Marcando a saída de bola do Vasco da Gama, sufocando, pegando pela garganta, não dando espaço. Beleza? É isso aí. Agora, vamos falar a respeito aqui. Estamos correndo aqui para tentar fazer em 20 minutos. Beleza? É isso aí. Agora, vamos falar aqui a respeito para você do contra-ataque. O Vasco da Gama saindo da defesa, tomar a bola na defesa do Flamengo e contra-atacar rápido na direção do gol. Sempre acompanhando o jogador junto do outro. Está certo? Bruno Henrique é o nosso mebapê. Isso a gente faz com o Paris Saint-Germain e agora a gente está fazendo com o Flamengo. Então, recupera a bola, seja na lateral ou no meio campo, parte direto na direção do gol. Nada de ir para a linha de fundo, contra-ataque direto na direção do gol. Está certo? Principalmente quando tiver um córner contra o Flamengo. O córner contra o Flamengo, a gente toma a bola nesse córner e parte direto na direção do gol. Se não poder partir com a bola dominada, faz um passe de 40 metros para o atacante entrar na cara do gol. Beleza? Reação rápida. Está certo? Córner contra o Flamengo. Tomou a bola do Vasco, o jogador do Flamengo faz um passe de 40 metros ou então parte sozinho no contra-ataque. Contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque todo o tempo. Está certo? Então, aí é o seguinte. Quando for no contra-ataque, o jogador que tiver a bola vai ter que ter outro jogador acompanhando a jogada. O jogador fixa a defesa e o goleiro do Vasco e toca para o lado, o jogador que vem do lado, marcar no gol sem goleiro. Beleza? Entenderam? Não deixar o jogador que parte no contra-ataque sozinho. Corra outro jogador sem a bola para ajudar o jogador que vai fazer o contra-ataque. Ele talvez possa precisar de um companheiro para fazer o passe para esse companheiro fazer o gol. Contra-ataque direto na direção do gol. Chutar no gol. Está certo? Chutar no gol nos ângulos. O goleiro do Vasco aceita. Está certo? O goleiro é grande. Essas bolas na falta batendo nos ângulos. Aqui, superior aqui, superior aqui. E chutando de fora da hora também nos cantos. O goleiro do Vasco aceita. Ele aceita. Ele não consegue mergulhar no chão para tirar a bola no canto do gol. Bola rasteira, ele aceita. É gol. Está certo? É gol do Flamengo. Então, chutar no canto. Bola rasteira. O goleiro é fraco. Ele é muito alto. A coluna dele parece que não enverga. Ele não consegue chegar no chão. Certo? Ele tem aquele problema do Carlos Germano. O Romário sempre tocava nos cantinhos. O Carlos Germano ficava olhando a bola e ia lá no canto. A mesma coisa. O goleiro é muito alto e tem dificuldade de defender bola rasteira. Então, aproveite isso. Está certo? Chute rasteiro. O chute rasteiro contra o Vasco é gol. O que eu posso falar mais aqui a respeito? Jogada criada no lado direito, finalização do lado esquerdo. Foi aquele gol do Renier. Jogada no lado direito. Aí, finalização do Renier. Entrando pelo meio da defesa. E a outra jogada, 1, 2, 3, que foi feita. O Gabigol também tocando ali para o Bruno Henrique entrando pelo outro lado. Está certo? Então, jogada pelo lado direito e finalização pela esquerda. Jogada pela esquerda, finalização pela direita. Vocês entenderam, não é? Entrando pela esquerda, batendo no canto contrário. Se você entra pela esquerda, chuta no canto direito. Se você entra pelo canto direito, chuta nos ângulos do lado esquerdo. Você está entendendo? Você entrou pela direita, vai chutar no gol, chuta no lado esquerdo. Você entrou pela esquerda, vai chutar no gol, chuta no lado direito do goleiro. No ângulo do lado direito. Está certo? Então, está aí. Criação pela direita, finalização pela esquerda. Criação pela esquerda, finalização pela direita. E vamos no 1, 2, 3. 1, 2, 3 está dando certo. O gol do Bruno Henrique. Vem o jogador pelo meio, faz o passe na direita. Quer dizer, faz o passe para um jogador do ataque, que faz o passe para o outro. E o que fez aqui, o primeiro passe, recebe na frente. Ou então, se estiver muito dentro da área, esse segundo jogador, esse terceiro jogador, chutando gol. Igual o gol do Bruno Henrique. 1, 2, 3. 1, 2 é o seguinte. O cara toca aqui no meio, corre na frente, o René faz isso. E o Gabigol toca na frente, o René marca o gol. Já fez isso em uma partida do Flamengo. Agora, o seguinte. 1, 2, 3. Foi aquele gol do Bruno Henrique. O Felipe Luiz tocou no Gabigol, que tocou no Bruno Henrique do outro lado. E entrou e marcou o gol. Dizem que é da Europa, que isso é da Inglaterra. Não, fui eu antes do jogo. Então, pode ver aí. Está certo? E eu peço a vocês. Então, está aqui. Você toca na direita, toca no jogador, no número 2. No número 2 toca no número 3. No número 1 corre na frente e recebe. Isso é 1, 2, 3 completo. O combo. 1, 2, 3. A tabela 1, 2, 3. E está dando certo. E o Flamengo inventou até aí uma variante. 1, 2, 3 com o terceiro finalizando. Agora, o seguinte. Energia quântica. É importante pensar na vitória, atrair coisas boas. Nosso pensamento atrai nossa realidade. O pensamento do Flamengo tem que ser sempre gol, gol, vitória, vitória. Hoje tem gol do Gabigol. Isso é uma frase que faz o Gabigol até ser mais produtivo e marcar gol e atrai coisas boas. Está certo? Quero dizer para vocês, para a pesquisa, a matéria é ilusão. É somente percepção. Sentidos humanos. A energia real é a alma. Tudo está criado na alma. Para você atingir seus objetivos, você tem que pensar e você tem que desejar e tem que fazer por onde. Então, no caso, o resultado desse jogo será 6 a 0. 6 a 0, Flamengo. Vitória, 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 campeão. Beleza? 6 a 0, Flamengo. Vitória, vitória, campeão. Beleza? Vitória. Estamos de preparação para o River Plate.